E era até com a camiseta igual, olha ali, que bonitinhos. Como há 32 anos atrás. Ele era diferente? Como é que ele era? Tinha cabelo? Tinha cabelo, era magrinho? Pode ficar de frente um para o outro. Deus, dê as mãos. Este aniversário de casamento, recordando o dia feliz em que unistes a vossa vida com o vínculo indissolúvel do sacramento do matrimônio, vireis renovar agora diante de Deus aquele santo compromisso para que este propósito seja reafirmado pela graça divina e levar ao Senhor as vossas preces. Bendito sois Senhor, porque por vossa graça recebi Débora, por minha esposa. Bendito sois Senhor, porque por vossa graça recebi Débora, por meu esposo. agora os dois juntos, olhando um para o outro. Bendito sois Senhor, porque na alegria e na tristeza sempre contamos com a vossa presença. nós vos pedimos, continuai ajudando-nos a conservar fielmente o nosso amor para sermos dignas testemunhas da aliança que fizestes com a humanidade. o Senhor vos guarde durante todos os dias da vossa vida nas aflições seja o vosso consolo na prosperidade a vossa assistência e conserve o vosso lar na abundância de suas bênçãos por Cristo nosso Senhor. Amém. nós vos louvamos e bem dizemos Deus, Criador de todas as coisas que no princípio criastes o homem e a mulher para constituírem uma sociedade de vida e amor também vos agradecemos Senhor porque vos dignastes abençoar o casamento dos vossos filhos e de Milson e Débora para ser uma imagem da união de Cristo com a igreja olhai agora com bondade para eles e como lhes preservastes a união em meio às alegrias e tristezas assim renovai neles sempre a aliança nupcial aumentando a caridade e reforçando os laços da paz a fim de merecerem receber sempre a vossa bênção na companhia dos filhos e dos netos que os rodeiam por Cristo nosso Senhor ela quer mais parabéns Deus abençoe as outras coisas eu falo sem o microfone esse é o segredo só da nossa cozinha vamos agora nos voltar aqui a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora como fazemos todas as quartas-feiras nesta novena perpétua a Mãe de Deus ela que tão tanto se apresentou a nós nessa liturgia que ela nos traga a pressa de Deus ela nos traga a alegria de Deus e principalmente que ela interceda por cada um de nós para que o Espírito Santo seja derramado em nossos corações abundantemente ó Maria Virgem Poderosa tu grande e ilustre defensora da igreja tu auxílio maravilhoso dos cristãos tu terrível como exército ordenado em batalha tu que só destruíste toda heresia em todo o mundo nas nossas angústia nas nossas lutas nas nossas lutas nas nossas aflições defende-nos do inimigo e na hora da morte acolhe a nossa alma no paraíso amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento salve Rainha Mãe de Misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após a divulgada nossa nestes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós ó Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém e com toda a confiança no auxílio da Mãe apresente os seus pedidos apresente as suas intenções a Nossa Senhora Auxiliadora Auxiliadora Virgem Formosa dos pequeninos Mãe da Divosa de mil tormentas entre o furor teus filhos salva astro de amor para damos todos uma só voz Auxiliadora rogai por nós Tu que do empírio és soberana tem dó da imensa miséria humana do nosso exílio pelo caminho envolve a todos no teu caminho amém Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos rogai por nós creio que todos já devem estar sabendo mas não custa recordar os nossos horários das missas neste final de ano nos dias 24 e 31 teremos uma missa às 19 horas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro teremos dois horários de missa às 9 da manhã e às 18 horas e a partir de janeiro nós teremos a programação a agenda semanal normal com exceção da segunda-feira que a igreja ficará fechada o dia inteiro então a partir do dia 2 de janeiro a igreja ficará fechada e não teremos a missa na segunda-feira durante a semana segue o horário das missas e da programação normal e hoje também graças a Deus o auxílio da Rose da Márcia da Kátia dali nós também conseguimos produzir mas 50 acho que já até foi menos já foi alguns 50 panetones trufados exclusivos da nossa paróquia graças a Deus no final de semana foram todos que nós conseguimos produzir e aí tivemos a oportunidade hoje de também produzir eu sempre gosto de dizer porque é uma pura verdade se você quer um panetone trufado bom e barato não vai na offner não vai na compenhague não vai na cacau show você não vai achar um panetone tão bom por apenas 50 reais então saindo ali nós temos o nosso panetone trufado e aí de quebra também foram feitos também sais não é isso? um sal de ervas com várias coisinhas ali um potinho por apenas 5 reais para você não perder essa oportunidade porque se você não compra só no natal de 2023 quem que é o casal que vai estar fazendo ah vamos aplaudir também Deus abençoe é amanhã Deus abençoe quantos anos? 49 que bênção olha só vamos aplaudir Deus Deus seja louvado amanhã já contem com as nossas orações desde hoje mas de modo especial amanhã viu por vocês o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada virgem maria abençoe-vos deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém amém tenham todos um bom retorno a casa uma boa noite de paz e que o senhor vos acompanhe graças a Deus Maria Maria de Nazaré Maria me cativou fez mais sorte a minha fé que bom filho me adotou às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré venida que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu senhora e mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria